O que você aprendeu até hoje não presta a tua música, a tua dança, a minha música é boa, a minha dança é boa. Não, é cultural, não é pior nem melhor. Então a gente respeita a cultura e mostra outras culturas, mostra outras realidades. Depois, esse adolescente, essa criança vai decidir qual a modalidade que ela vai querer participar, qual o segmento cultural, qual é a cultura que ela vai querer seguir.